Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra atender o pedido de mais um nosso amigo inscrito aí, que pediu pra gente jogar o game Biohazard Resident Evil na versão do Sega Saturn. Bom, já tem um tempo que a galera anda pedindo pra fazer um review desse jogo, né? Jogar ele um pouquinho, fazer uma jogatina dele, né? Mas por conta de vários outros projetos que eu vinha fazendo, sempre acabava deixando ele pra depois. Bom, hoje eu decidi jogar este game justamente por causa do Halloween, né? Estamos aí no dia das bruxas, que é comemorado lá fora. Nós brasileiros não temos muito costume de comemorar o dia das bruxas, mas por conta da ocasião vamos fazer, né? Essa gameplay deste game aqui relembrando um pouquinho, né? Vocês vão jogar junto comigo aqui e relembrar um pouquinho deste game. Eu vou jogar a versão japonesa, porque é a que eu tenho, né? Eu tenho a versão dele original, a japonesa, já tá ali no Saturno e vamos jogar aqui relembrando um pouquinho, né? Desse game tão fantástico, né? Que foi o primeiro jogo da série Resident Evil, que teve depois, né? De um ano, né? Ela saiu com um pouco de atraso, a versão do Saturno, mas trouxe alguns extras interessantes também. Evidentemente não vai dar pra jogar esses extras, porque necessitariam virar esse jogo. Claro, eu já virei ele antes, mas quem tem Saturno sabe que ele tem uma bateriazinha que tem que ser trocada, uma vez curando pelo menos, e quando ela acaba você perde todos os seus dados. Então não tem como mostrar aqui o jogo já com os extras abertos, né? Que são roupas a mais e um modo de jogo a mais. Mas vamos jogar um pouquinho do começo, né? Pra gente relembrar, né? Lembrar algumas coisas, relembrar alguns sustos e alguns momentos interessantes do game aí que marcou muita gente, tanto quem teve o Playstation quanto quem teve o Sega Saturn. Vamos lá então? E aí nós temos a escolha dos personagens, né? Temos o Chris Redfield, que como vocês estão vendo, é o modo Hard. Isso não aparece na versão americana, mas dá pra ver que você jogando com o Chris é bem mais difícil. Vamos jogar com a Jill, que é o modo mais clássico, todo mundo já conhece, né? E é o modo Easy, mais fácil também. Na verdade a diferença é pouca, né? Mas tem algumas facilidades a mais. Eu também preferi jogar essa versão japonesa porque ela não tem censura. A versão americana, pra quem já jogou as duas versões, sabe que ela tem um certo tipo de censura. A não ser na versão, se não me engano, do Playstation que saiu aquela Direct Scoot, que essa sim veio sem censura, toda bonitinha e tudo mais. Mas vamos jogar do Saturn aqui a versão japonesa, né? Vou deixar aqui a abertura pra vocês verem. E aí depois da abertura a gente começa a jogar China. Vamos lá? Blast... Alpha, Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City... ... where were searching for the helicopter of our compatriots Bravo-team... ... who disappeared during middle of our mission. ...Cris, você não fez? Não, eu ainda não encontrei. Casos de suicídio recentemente ocorreram em Raccoon City. Há relatórios de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas foram aparentemente amados. A equipe Bravo foi para a escuta do grupo e desapareceu. Olha, Cris! Foi o helicópter do Bravo. Ninguém estava dentro. Mas, estranhomente, a maioria dos equipamentos ainda estava lá. Mas, logo descobrimos o porquê. E aí! Come here! E aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris... Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Oh, ok. Let me handle this. Stay alert! A dining room. I'm going with you. I'm going with you. I'm going with you. I'm going with you. And then we're in the dining room. And then we're going to search for Chris. Let's see if we think about him. And then we have this clock. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris' blood. And then Barry thinks it's not the son of Chris. But he's going to examine it. While we have to take this shield. And it will be useful there in the front. There's nothing to do here. It's important here, too. It's not for you to learn. We're going to go behind. Now, we're going to active the unit. We're going to make it to the first time. With the button R, we'll take out the key. As you can see. It will automatically turn into the enemy close. When it is not there, it will automatically go in the enemy. When it's not there, it will go in the direction. Let's see. E aí, você lembra quando vi essa cena pela primeira vez? O desespero que bateu com esses zumbis indo atrás de você? E aqui, a gente vai usar a nossa mira automática. Ela já automaticamente mira e tem o amigo mais próximo. E aqui é só litorar ele. Cuidado, porque ele pode ainda estar vivo. Sempre é bom dar mais um tirinho no chão, pra ver se ele responde, se ele reage, né? E aí, temos o corpo. E um dos membros do STARS, original, que desapareceu. Que estamos aí pra investigar, né? E aí, temos carregadores. E agora, de posse dos carregadores da vítima ali morta. Vamos voltar e contar pro Barry. Barry? O que é isso? Tchau, é um monstro! Deixa eu cuidar disso. O que é isso? Kenneth foi morto, também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker. E agora, é hora de contar pro Wesker, o que estamos vendo, né? Coisas estranhas, mortos, vivos, sangue espalhado. O que será que está acontecendo? Vamos contar pro nosso comandante. Wesker! Help me look for him, Jill. E não deixe esse hall para o tempo. Find algo, Jill? Nada. O que é isso tudo sobre? Eu não posso achar tudo sobre isso. Me engança, também. Agora é hora de desaparecer. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. Vou ver a sala de ensino. Vou ver a sala de ensino. Vou tentar a porta do outro lado. Essa casa é gigante. Nós poderíamos ter problemas se nos perder. Nós devemos começar do primeiro andar, ok? E, Jill, aqui é uma porta de ensino. E, Jill, aqui é uma porta de ensino. Pode ser útil se você, o mestre do Unlocking, pode levar isso com você. Obrigado. Talvez eu vou precisar. E agora é a hora que nós dividimos. Barry nos deu uma espécie de grampo, que vai ajudar a gente a abrir algumas portas e algumas gavetas. Serve para isso. E ele se comprometeu a ir para aquele lado e mandou a gente ir pelo outro. Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai seguir exatamente para onde ele foi. Mas não sei antes passar por aqui. Na máquina de escrever temos o primeiro Save. E nela já tem o primeiro Ink Ribbon, que é a tinta para a máquina de escrever. Mas não vamos salvar agora. Vamos atrás de Barry. O jogo pode ser concluído de diversas formas, mas eu sempre concluí desse enigma primeiro do relógio. Lembra que eu não falei dele? Foi a primeira enigma que eu gosto de resolver. Depois eu vou para o outro lado. Mas o jogo pode ser feito de diversas formas. Poderia ter seguido para o outro lado. Para concluir a missão de outro jeito. Mas esse jogo, ele dá um bônus da bazuca. Você ganha arma bazuca com tiro limitado. Se você virar ele em menos de uma hora. Em até uma hora no máximo. Você tem que virar em menos de uma hora. E para isso, você tem que fazer tudo de forma correta. Você tem que andar correndo o tempo todo. Você não pode andar impunhando a arma, porque o personagem anda mais devagar. Você tem que cumprir as missões em uma ordem certa. Para poder economizar tempo. E o jeito que eu encontrei de fazer isso mais rápido. É seguindo esse caminho também. Vendo aqui para resolver primeiro esse enigma do relógio. Vamos lá. Aqui para baixo, onde já estivemos. Já não há mais nada para fazer. Então, a gente vai na direção oposta. Aqui temos essa sala fechada. Não viremos para cá agora. Outra sala fechada. Mas aqui... Podemos usar o lockpick que o Barry deu para a gente. Então, vamos lá. E aí temos mais um dos primeiros enigmas do jogo. É bem um enigma, né? É tipo um bar ali, estão vendo? Temos essa porta com uma... Com uma foto. Temos o piano. E jogando com a Jill, diferentemente com... Essa missão seria diferente se você jogar com o Chris. Com a Jill, você vai resolver dessa forma. Você vai pegar aqui a nota que está aqui escondida atrás da estante. Essa nota musical. Você vai até o piano. E vai usar ela. A gente seleciona ela no inventário. Clica. E usa. A Jill, ela tem algumas habilidades que o Chris não tem. Uma delas é tocar piano. E nessa parte, o Chris não saberia tocar. Porque ele não sabe tocar piano. Aí teria que ser executado de uma forma diferente. Ele chama a Jill da Rebeca, que é encontrada mais à frente. E a Rebeca, ela com muita dificuldade, consegue tocar aquelas notas musicais ali. E o que acontece? A porta atrás da gente abre. Hum, vamos investigar? E aí temos uma estátua com escudo. Lembra que a gente pegou um escudo no começo do jogo? Temos um escudo de madeira. E agora temos esse escudo dourado. O que a gente vai fazer? A gente pegou o escudo dourado. A porta se fecha. Então a gente vai lá, escolhe o escudo de madeira, aquele primeiro que a gente pegou. E usei aqui. Para ocupar o lugar de onde estava o dourado. E vamos levar esse dourado lá para onde estava no começo do jogo, lembra? Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos passar por todo esse corredor de novo. E aqui estamos. Agora vamos usar. Clicamos nele. Vamos usar o escudo dourado. E o primeiro enigma é resolvido. E o do relógio. Olha só. E o que temos ali escondido. A chave. Ela vai ser usada em algum lugar. Agora sim. Pegamos de posse dessa chave. Vamos para o outro lado agora. Passamos pelo corredor central. Nada muda. Essa porta aqui. Ela leva a um lugar onde você pode trocar de roupa. Mas por enquanto a gente não pode abrir ela. Estamos nessa sala da escultura. Temos aqui também um pequeno enigma para resolver. Temos ali ó. O perro é lindo. Em cima da estátua. E como pegar ele? A gente empurra essa escada. A gente está nessa posição. Se eu não me engano. E agora empurramos a escada na direção da estátua. Subimos lá até ela. E temos acesso aqui. A um mapa. Uma parte do mapa da mansão. Podemos ir por aqui. O caminho é por aqui. Mas ainda temos algo para ver aqui. Vamos lá. Vamos empurrar aqui. A gente desce da frente. E vamos entrar para ver o que tem aqui dentro. E dá. Vamos entrar no chão. E vamos lá. Atrás dele. Temos mais uma tinta para gravação. Gastamos algumas balas. Mas faz falta essas tintas de gravação. Tem horas que você vai precisar salvar. E não vai ter essa tinta. Então toda a tinta que você encontrar. É muito útil aqui. Agora sim. Vamos seguir o caminho normal. Usando também a chave que o Barry deu. E agora sim. Essa parte matou muita gente de susto. Será que você lembra? Eu sei que você lembra de susto. Você tomou muito susto nessa parte. Pode falar a verdade. Aqui tem um segredinho. Nem todas. As estantes são cenário. Algumas podem ser empurradas. Tem coisa atrás dela. Que nesse momento aqui não tem. Eu sei que você também já tomou muito susto aí. Vamos lá aqui. Empurramos essa estante. Encontramos algo aqui embaixo dela. Ó. Uma sagrada munição. Muito útil nesse jogo. Porque é extremamente contada a munição. Vamos seguir. Aqui temos a erva bem close. São raros as vezes que a gente pode ver a personagem ser tão perto. Podemos ver a personagem num ângulo bem legal. Vamos continuar. Ó. E aqui encontramos a primeira ervinha do jogo. A erva é usada para recuperar um pouco da energia. Essas ervas podem ser combinadas com ervas de cores diferentes para aumentar o resultado dela. A eficácia. E também para curar algumas infecções. Essa porta por enquanto está fechada. Não podemos entrar nela. Então vamos continuar. Essa porta leva a um banheiro. Mas se não me engano não tem nada lá dentro nesse momento. Como eu disse aqui não tem nada nesse banheiro. A gente só pode ver o reflexo mesmo da Dio aqui no espelho. Não há item nenhum que possamos pegar. Nesse primeiro momento aqui no banheiro. Não precisamos fazer nada nesse momento. Então vamos sair. E mais corredores. E agora o caminho natural seria seguido por aqui. Mas antes vamos passar por aqui. E aí vamos... Temos um corredor que leva a lugar nenhum, né? Estamos aqui dentro de algo que não parece levar a lugar nenhum. Mas vamos entrar nessa porta aqui. E aí temos essa sala. Onde podemos pegar a espingarda. Olha que legal, hein? O marmo começou a melhorar. Vamos pegar ela? Percebeu o que houve ali. Parece que uma chave ali, né? Quando a gente tirou a espingarda da parede. Parece que acionou alguma coisa, né? Ali os ganchos que seguravam a espingarda subiram. O que será que aconteceu? Isso nunca é bom sinal, né? Bom, podemos escolher a espingarda. E ela é mais forte. É a marma mais forte. Para inimigos mais fortes, né? Vamos guardar ela para os momentos que realmente forem necessários. Vamos embora, então, sair daqui. Porque não há mais nada aqui. Oh, não! O teto está descendo na nossa cabeça. E a porta não abre. Nem a porta não abre. Vamos pegar a escopeta. Nem a porta realmente bem pode abrir lá. Aquele momento de desespero. Fiquei pensando em saber o que fazer. Estava vendo um tiro no pé, um tiro na porta. Eu lembro que eu tenho desespero quando eu tinha visto isso. Ei, o que está acontecendo? Gil? Você é você, Gil? O que aconteceu? Barry? Me ajuda, por favor. A porta não vai abrir. Quick! Fiquei do lado da porta, Gil. Eu vou descer essa porta. Fiquei do lado. Fiquei do lado. Fiquei do lado. Fiquei do lado. Isso foi muito perto. Você era quase um sanduário. Você é certo. Barry, obrigado por salvar minha vida. E aí, como vocês puderam ver, ficou uma espécie de dúvida no ar. Porque ao salvar a Gil, a Gil também ficou com dúvida. Ué, você não disse que ia checar lá a sala de jantar de novo? Como é que você veio para esse lado de cá? Como é que você sabia que eu estaria aqui? Quer dizer, ficou uma dúvida meio que no ar ali. Como é que o Barry conseguiu vir de tão longe e saber que ela estava ali presa ali? Como é que uma dúvida no ar. É um dos mistérios da Resident Evil que mais tarde, né? Serão revelados ou não. E aí, temos mais um zumbi. Vamos usar uma mais fraca, né? Não gastar a munição da 12. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Ó, não está bom o que tem ver. Agora morreu. O Tonabira não aponta mais para o lado do zumbi porque ele morreu. É. Mas tem toda a munição aqui nele. Agora o caminho que deveríamos seguir Temos essa porta E aqui nessa sala A sala famosa, a sala dos corvos A gente tem um dos enigmas mais misteriosos Nesse jogo E que deu muita dor de cabeça pra muita gente Inclusive pra mim, eu demorei muito a descobrir A solução deste enigma É o enigma dos quadros Na sala dos corvos Essa sala tá cheia de corvos Se você der tiro nos corvos, os corvos te atacam Se você olhar para os quadros na ordem errada Os corvos também vão vir te atacar Você tem que olhar para os quadros e acionar na chave deles Na ordem correta Vocês sabem que eu tô jogando aqui a versão japonesa A solução desse enigma É olhar os quadros Na ordem correta Do mais novo ao mais velho Só que aqui estamos jogando a versão japonesa E já imaginou a dor de cabeça, né? Já imaginou a dor de cabeça que foi Pra descobrir isso aqui em japonês Mas como? Não dá pra saber Mas no americano Era só olhar Os quadros do mais novo Da figura mais nova A figura mais velha Aqui, se não me engano, é a New Borden Baby Se não me engano, é o primeiro Então a gente tem que olhar ele Segundo é esse aqui Terceiro é esse Quarto é esse O quinto é esse aqui E o sexto lá no comecinho Vamos ver se eu acertei E agora a gente olha aqui E aperta E ele abriu Cara, essa ordem Eu decorei De tanto que eu joguei esse jogo De tanto que eu Quebrei a cabeça durante semanas Pra tentar descobrir Essa ordem Tentando por tentativa e erro Até descobrir a sequência correta Fui trabalhoso Mas eu descobri Por tentativa e erro Cara, você acredita nisso? Consegui descobrir sozinho Por tentativa e erro Hoje em dia é muito mais fácil Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis Temos a internet pra nos ajudar Mas antigamente Na época anterior A internet A gente não tinha nada Era tudo muito mais difícil De conseguir Tinha que ser na raça mesmo Quando você não tinha um amigo Pra te dar a dica Do solução de um enigma Como aquele ali Ou de uma revista pra ver Tinha que ser na raça mesmo A raça na coragem Bom galera Nessa sala aqui É impossível fazer o save E já está salvo O jogo aqui Já deixei o jogo salvo E vou continuar ele Numa outra oportunidade Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se você não está inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva no canal também Tá ok? E deixem nos comentários Se você quer ver mais Do Resultivo do Saturno Fico na guarda Dos comentários de vocês Agradeço quem assistiu até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau